Música O clero é um sistema de plantio florestal que visa restaurar grandes áreas degradadas. Esse produto é um invólucro para as mudas, que serve primeiramente para fazer o cúmulo da água. Então a água da chuva que entra no objeto, ela fica presa ali e ela vai aos poucos por capilaridade, passando para o solo. Com o nucleário, ele pode nos possibilitar e pode ampliar essa época de plantio. A gente está otimizando a parte da manutenção pós-plantio, que é uma das partes mais importantes. Então a gente pode realocar essas pessoas que teriam que estar indo periodicamente fazer essa manutenção para plantar outras áreas. Diversas etapas que são muito custosas e demandam uma equipe, uma mão de obra capacitada, vai ser facilitada com esse produto. Isso ia criar uma amplitude maior para a restauração florestal. Você ia gastar menos recursos e plantar mais floresta. Música Agora a gente está focando realmente num produto mínimo viável, que entra no dia a dia do trabalhador e realmente facilita o trabalho de campo. E que a vida desse trabalhador, do plantio, fique mais saudável. Se a gente conseguir ajudar o dia a dia dele, a gente acredita que esse produto realmente vai seguir e vai se espalhar pelo mundo. Música A inovação, ela também é no aspecto de pegar know-how da área de design industrial e colocar no mercado que precisa disso, que é o de campo. Vários mecanismos da natureza são possíveis de ser copiados e adaptados para produtos. O design do nucleário foi inspirado também nas bromélias, que tem essa tecnologia de acumular água. Além de ser fundamental para o crescimento da muda, a gente está criando um microambiente ao redor da muda. E mostrar para as pessoas e para a sociedade que reflorestar é possível. E que reflorestar pode ser uma atitude menos complexa. Então a gente quer transformar esse sonho em realidade. Como dar eficiência ao plantio e como pensar a restauração florestal em larga escala, sendo realmente efetiva. Restauração, para mim, é devolver a biodiversidade ao nosso planeta terra. Música 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 Música